Nós estamos aqui no Fórum de Campo Morão, no gabinete do promotor de justiça, Luciano Matheus Raal, para falar sobre os crimes ocorridos aqui em Campo Morão. Homicídio, furtos, roubos, crimes em gerais aqui na nossa cidade. Doutor Luciano, muito obrigado por nos dar essa entrevista, aceitar a nossa equipe aqui da TV Carajás. Fala pra gente sobre esses crimes ocorridos aqui em Campo Morão. A população está completamente revoltada com tudo o que está acontecendo. Explica pra nós. É, o que a gente tem percebido, e essa é uma fala não só minha, mas de todos os colegas do Ministério Público da região, a gente tem conversado bastante, a gente tem olhado com bastante preocupação essa reação da sociedade perante esses crimes. Existe uma visão errada, equivocada, de que a justiça, o poder judiciário e o Ministério Público são a mesma coisa. Então, o que é importante deixar bem claro, em primeiro lugar, é que o Ministério Público é uma instituição, ela é autônoma, é uma instituição separada do poder judiciário. E com a ação, essa onda de crimes ocorridos, e esses bandidos não têm ficado presos, o Ministério Público se posiciona de forma contrária, né? É esse entendimento, essa forma de agir, tanto nos flagrantes que não têm sido convertidos em prisão, ou seja, esses bandidos têm sido soltos, não têm sido aplicadas outras medidas possíveis, como uma medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, fiança. Então, é importante deixar bem claro que o Ministério Público não compartilha esse entendimento, respeita o poder judiciário, mas não compartilha esse entendimento da liberação desses bandidos nesses casos que têm ocorrido na cidade, já nos últimos meses, para 11 anos. Ou seja, devem continuar presos, então? Tem que ser analisado o caso concreto. Não se pode enquadrar um cidadão somente pelo crime que ele praticou. Tem que olhar o contexto, se ele é reincidente, qual é o contexto social dele, se houve o dolo, se não houve. Mas, desses últimos casos que nós temos acompanhado, e repito, essa não é uma fala só minha, mas de todos os promotores da região que atuam no plantão regional, nós entendemos que tem havido um equívoco por parte do poder judiciário em estar liberando de forma tão prematura, mesmo a autora de furto, o terceiro, o quarto furto, nós entendemos que é possível, a prisão preventiva, a lei, ela permite, se houver esse requisito da garantia da ordem pública, manter a prisão de autora de furto. E a nossa preocupação é com a nossa mensagem que se passa à sociedade. A sociedade hoje olha e não entende, e tem uma questão técnica por trás, obviamente, mas a sociedade não entende por que uma pessoa é presa, depois de três, quatro crimes, às vezes no mesmo ano, ela é solta, e ela entende que não vai acontecer nada com essa pessoa. E isso causa revolta. E a gente começa a ver um cenário preocupante, porque existe uma tendência de facilitar o porte de arma, a posse de arma, as pessoas estão vendo que os bandidos não estão ficando presos, e aí o que vai começar a acontecer? Começam a aparecer justiceiros, linchamentos, como a gente tem visto nas redes sociais, e por isso nossa preocupação em se manifestar publicamente com o Ministério Público, nas redes sociais, no sentido de linchade, bater nessas pessoas, e aí como nós agimos diante dessa situação. Então, na verdade, a minha recomendação, nós tomamos conhecimento que está havendo, vai haver um movimento hoje, da população, de um grupo da sociedade civil, contra essa onda de violência, contra até esse posicionamento do Poder Judiciário. Minha recomendação é que esses representantes da sociedade, incluindo os policiais militares que ficam frustrados, revoltados com a situação, policiais civis, associação comercial, moradores representantes de associação de bairro, se reúnam com o Poder Judiciário e expliquem a situação. Nós temos um problema grave, que é a superlotação da nossa cadeia, e isso tem sido usado como argumento para liberar alguns presos. É verdade, a nossa cadeia é um local que é insalubre, é incompatível com a dignidade do preso, mas, por outro lado, nós também não podemos ficar refém desse argumento. E talvez seja um motivo a mais para a gente cobrar a conclusão da nossa penitenciária, que já está em fase final, e aí, concluindo essa nossa penitenciária aqui em Camorão, eu acho que esse argumento cai por água abaixo. Então, é um conjunto de fatores que eu acho que a sociedade tem uma influência muito grande na construção dessa política pública, da segurança, e cabe haver esse diálogo, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia, Sociedade Civil. Assim, a gente vai conseguir construir um consenso e uma forma de agir mais firme contra o crime. Nós ouvimos o delegado-chefe da Polícia Civil, o doutor Nilson Rodrigues da Silva, ele disse o seguinte para nós, delegacia é igual casa de mãe, sempre cabe mais um. Ouvimos também moradores do bairro do Jardim Albuquerque, Novo Centro, que reclamam dos furtos na residência. Tanto um comerciante ali na esquina que disse, eu não tenho mais segurança, precisei colocar grade, o vizinho também entrou na minha casa, eu estava dormindo, e tudo mais. Essas manifestações e até mesmo as respostas da Polícia Civil junto com a Polícia Militar, resolveria se elas se unissem, não tivesse essa divisão entre o Poder Judiciário e a comunidade? Doutor, o que o senhor acha desse ponto de vista, como o senhor disse, ainda há pouco? Eu não vejo como uma divisão, mas uma falta de sintonia, de conexão. Então, às vezes a nossa decisão, e nós enquanto Ministério Público, também às vezes agimos dessa forma, de uma forma muito burocrática, são milhares de processos que nós nos manifestamos, e às vezes o nosso olhar é técnico. Só que, em muitos casos, a gente tem que ter um olhar do que a sociedade demanda. E eu acho que é essa conexão que está fazendo falta. Então, se chegar perante os juízes aqui, conversar, marcar uma reunião, expor os problemas, os problemas que isso tem causado, esse entendimento, porque é um entendimento jurídico, pode concordar ou não. Nós, no Ministério Público, discordamos, mas é um entendimento. Nós recorremos, somos contrários, mas é um entendimento jurídico, tem que se respeitar. Mas cabe à sociedade, aí, delegado, comando da Polícia Militar, repito, as associações de bairros, reunir com o Poder Judiciário, expor os problemas, e até evitar o pior, como eu disse. E se aparecer um linchamento contra um autor de furto, que, de repente, está furtando por causa de um vício em craque? E aí a gente vai começar a achar isso como normal? Então, será que não convém, para garantia da ordem pública, manter, nem que seja por um tempo pequeno, esses autores de furto? E não só furto, tem sido liberado autores de roubo, de homicídio, estupro. Então, é uma situação que é bastante ampla, e eu acho que ela tem que ser debatida. E eu acho importante o debate. O debate é indispensável na democracia.